Sábado, 23 de março, a emoção vai tomar conta dos corações, com uma voz que está apaixonando o Brasil. Ciel Rodrigues Ciel Rodrigues Diego Massa Tem ainda, som de fluxo, Clécio Santos, os meninos de Água Bela, Gilberto Show, e agitando a galera na pista, DJ Leandro. É sábado, dia 23 de março, todos os caminhos te levam para a festa de Água Bela. Realização, Prefeitura de Bom Jesus da Serra, Governo Olhando para o Futuro, apoio Câmara de Vereadores e Comércio Local. Realização, Prefeitura de Bom Jesus